É uma luta constante entre o bichinho do preto e bichinho do louro em cima de MC Mirella. Apesar do cabelo preto e longo ser sua marca registrada, o louro tá sempre conquistando um pedaço do coração da funkeira. Mas nesse pinta de preto e descolore, Mirella já teve um corte químico gravíssimo. Depois de anos em recuperação capilar, ela decidiu ficar bem loira de novo. Será que ela fez a coisa certa? Essa é a transformação que veremos no Domingo Curioso de hoje. E aí, constelação? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que você esteja tendo um ótimo fim de semana. E no Domingo Curioso de hoje, nós vamos falar do novo visual de MC Mirella. Vocês me pediram bastante. E o pedido da minha constelação é uma ordem. Eu só preciso da ajudinha de vocês curtindo esse vídeo. Já aproveita, deixa sua curtida nesse momento pra você não esquecer. curte esse vídeo, compartilha também, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, participa do canal, comenta. É assim que você ajuda o Estrelando a continuar crescendo e a existir também. A Estrela poder tá aqui fazendo esse trabalho pra vocês. E seu Domingo Curioso também é dia de palavra misteriosa. Isso porque a nossa dinâmica da Starbucks continua. Você participando do canal, participando das redes sociais também, você tá sempre concorrendo à Starbucks, que é a caixa com cosméticos que eu envio de presente. Falando em presente, tem mais uma inscrita que acabou de ser presenteada com a nossa ação do Estrelando o Premiado. Com apenas um real, você investe em um bilhete. E se ele for um bilhete estrelado, você ganha na hora. A Daiane Pasqualini encontrou seu bilhete estrelado e eu dei a opção a ela de receber 250 reais no Pix ou o kit da L'Oreal Absolute Repair, que é nesse valor. Dá só uma olhada em qual foi a escolha da Daiane. Oi, eu sou a Daiane Pasqualini, sou do estado de Goiás e estou participando da ação do bilhete estrelado. Desde quando a Estrela começou a divulgar a ação, eu estou tentando ver se eu encontro um bilhete, mas não tinha conseguido ainda. E hoje, com apenas um real, eu não desisti e consegui achar o meu bilhete premiado. Eu resolvi receber os 250 na conta, irá me ajudar muito, veio em uma boa hora. E vale a pena, é verdade, participem, não desista e muito obrigada, Estrela, por estar ajudando nós na constelação. Beijo! Oi, eu sou a Nayara Barbosa, sou de Itaflantana e Minas Gerais. Eu participei da ação Estrelando Premiado. Eu não ganhei no primeiro dia, mas nos últimos dois dias que eu comprei, eu encontrei dois bilhetes estrelados. Eu estou muito feliz e eu escolhi receber 500 reais no Pix e já estou com o meu dinheiro. É verdade, valeu a pena, não desisti e participem. Participe da nossa ação. Por apenas um real você compra um bilhete e se ele for um bilhete estrelado, ou seja, se for algum desses números disponíveis aí na tela, você recebe na hora o prêmio de 250 reais no Pix ou o kit da L'Oreal Absolute Repair. Você escolhe. Tem inscrita que ganhou investindo em apenas um bilhete com apenas um real. Mas lembrando que todos os bilhetes concorrem ao prêmio principal de 3 mil reais ou o kit Kerastase Chronologist que é nesse valor. Estamos a poucos dias de descobrir quem é que levará esse presentão para casa. Então participe, você também encontra o seu bilhete estrelado hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Oi, oi meus amores, eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. Mirela, a MC Mirela, ela que é cantora de funk, MC, influenciadora, tem 25 aninhos e agora também é mamãe da Serena. Aqui no canal nós temos a linha do tempo dos cabelos da Mirela, contando pra você também como ela estragou o cabelo, que na época, a gente está falando de 2019, 2020, foi um verdadeiro rebuliço na internet. Tem tudo aqui, tá, Constelação? Clica aí nesse link pra você assistir, pra você relembrar também. Mas em resumo, pra gente entender também o atual momento do cabelo da Mirela, o porquê que o Loura é preocupante na Mirela, é porque a Constelação, desde que ela apareceu nas redes sociais, essas fotos que nós estamos vendo da Mirela mais novinha, de quando ela ficou famosa, ela estava com o cabelo preto, longo, liso. O cabelo dela é liso natural, porém ela pintando de preto, tá, pra deixar mais escuro. Nessa foto, por exemplo, a gente consegue ver a diferença, né, da cor da raiz, que é um castanho escuro, e o restante pintado de preto. E ela tinha um cabelo longo natural, sem mega hair, porém é um cabelo naturalmente mais fino. Ele fica assim bem longo, só que aí com a questão de química, da coloração, ele vai afinando nas pontas. E em novembro de 2019, a Mirela teve um surto capilar em casa, picada pelo danadinho do bexigo do Loura, ela fez uma descoloração global, meus amores, global. Ou pelo menos tentou fazer essa global. A parte que estava mais saturada de preto ficou avermelhada, acabou ficando aí um Loura amarelado, também em outras partes. Ela recebeu bastante crítica na internet nessa época de que ela tinha estragado o cabelo. Ela foi rebater os seguidores, dizendo que ela faz o que quer com o cabelo, que o cabelo é dela. E é uma realidade, né, meus amores? É porque sendo pessoa pública e sendo exposta, as pessoas comentam mesmo. Só que além de não ter dado certo o resultado, também foi um grande choque essa mudança de imagem do preto pro Loura amarelo global, meus amores, global. E claro que isso é muito agressivo pro cabelo. Descolorir o preto já é aí bem arriscado, né, essa coloração de anos que ela mantinha. E ainda mais fazendo uma descoloração global. Ficou manchado ela, sem experiência também, descoloração. Mas ela disse o seguinte, eu sou artista, então eu posso inventar moda no cabelo. Ou seja, em outras palavras, eu tenho licença poética. O que eu fizer no meu cabelo vai virar moda. Ficou avermelhado? Eu vou lançar essa tendência. Só que infelizmente, sendo artista ou não, o corte químico vem, né, constelação. O cabelo quebrou muito, ela voltou pro preto, mas ficou com o cabelo bem quebrado, ressecado. Acabou cortando o cabelo mais de uma vez até pra tirar o máximo dos quebrados. E a Mirella, que sempre gostou de cabelão, não conseguiu se acostumar com o cabelo curtinho. Apesar de ter continuado belíssima também. Olhem que lindeza. E o corte aí devolveu volume pro cabelo dela. Mas ela não conseguiu ficar muito tempo com o cabelo curtinho, não. Só que um outro ponto positivo pra ela, que é artista, é que o Mega Hair de qualidade tá garantido. Palmas pro Mega Hair, faz favor! Depois do desastre capilar, a Mirella começou a usar a Mega Hair e nunca mais parou, tá? Sempre com extensões enormes, a maioria aí de 80cm que ela gosta, na técnica de queratina, muito maravilhosa, né? Mesmo que não tivesse acontecido o desastre, eu acho que ela colocaria a Mega Hair pra preencher as pontas. Pra ficar com o cabelão bem cheio. E depois que você mexe no cabelo uma vez, parece que você perde o medo de mexer. Não é assim que funciona a constelação, ainda mais depois que ela descobriu as extensões, ela começou a brincar com os estilos e cores de cabelo. Morena iluminada, que eu gosto bastante dela nesse estilo também. Já ficou louríssima outras vezes. Então o que a gente vai ver nessa transformação atual, não é a primeira vez. E tudo com a ajuda de extensões, porque o cabelo dela tava curto aí, tá? Nessas fases, nessas fases que nós estamos vendo. Estava em recuperação capilar. Fazendo o cronograma sim, suplementando. Mas vejam, apesar da maior parte das descolorações aí serem no aplique, né? A parte mais clara do louro ser no aplique, também mexia na cor do cabelo real da Mirella. O que dificulta o desenvolvimento dos fios. Então esse troca-troca de cores que ela foi fazendo, o excesso de química, deixa o fio fraco, o fio quebradiço. Ainda mais pra ela que tava aí recuperando de um corte químico. Vamos ver um pouco mais das extensões que a Mirella já teve. Em dezembro de 2022, ela tava com esse murino iluminado. Amores, eu gosto muito da Mirella com essa proposta de caramelo. Esse louro um pouco mais claro, porém com as mechas nos lugares certos, contornando o rosto. Realmente iluminando, mas sem tirar a profundidade. O fundo escuro do cabelo. Então é um cabelo que tá conversando bastante aí com ela. Mas em fevereiro de 2023, ela já voltou pro cabelo preto All Black, a sua marca é registrada. O preto na Mirella realmente é sensacional. É fora de série, combina muito, né, constelação? Falando de coloração, é o mais próximo do seu tom natural. Então, obviamente, conversa muito melhor com os tons de pele, pelos. Ela que tem uma sobrancelha escura bem marcada. Ela gosta dessa sobrancelha bem marcada. Então acaba equilibrando todo o visual. Aí a franja, foi só um truque que ela fez. Durou alguns dias e ela voltou com os fios retos e divididos ao meio do jeitinho que ela gosta. Nossa, gente, o pretinho realmente é sensacional na Mirella, né? É o que mais destaca aí os seus traços. Mas lembrem-se, a cor e corte do cabelo não tem a ver só com visagismo, com coloração pessoal, combina ou não combina, mas com o sentimento da pessoa. Com a imagem que a pessoa quer passar naquele momento, né? Então a Mirella, ela enjoa da imagem, enjoa do cabelo e muda. O problema dela passar preto é isso. Porque ela é uma pessoa que tá sempre querendo mudar e pra tirar o preto, não só dá trabalho, como estraga o cabelo também, né? Bem em maio de 2023, ela descobriu que estava grávida. Notícia da sua baby. E aí ela passou a gravidez sem mexer na cor do cabelo. Sem sair do cabelo escuro, na verdade. Porque ela chegou a trocar o cabelo do Mega Hair. E aí ela colocou o cabelo com pontas mais claras. Foi pra um castanho escuro, mais iluminado. Já demonstrando que ela tava querendo mudar o visual. E olhem que cabelaço que foi colocado nela. Um manto, um carro na cabeça realmente. Né, constelação? E a Mirella grávida, muito lindo. Olhem o barrigão, ficou uma grávida belíssima também, né? Tem as questões de autoestima de uma mamãe. Que a gente também precisa levar em consideração. O corpo muda. Tem a confusão ali dos hormônios. Tem mamães que não tem rede de apoio. Ou até mesmo a possibilidade de mudança, como no caso a Mirella. E nesse período é fundamental o autocuidado, a constelação. Então eu achei ótimo também ela ter dado um up no cabelo. Automaticamente também na autoestima. Depois que a Serena nasceu, a Mirella já tava ficando loirinha novamente. Com a ajuda do Mega Hair. Só que não foi o suficiente. Ela queria mesmo, era enloirar. Chegamos na transformação atual então. No atual momento do cabelo da Mirella. Mas antes da gente assistir ao vídeo da transformação. Eu quero mostrar pra você como é que estava o cabelo da Mirella. Sem o Mega Hair. Dá só uma olhada. Música 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 Então desde que ela cortou o cabelo de 2020 pra cá, mesmo aos trancos e barrancos, colora de preto, descolora o preto, o cabelo dela desenvolveu bastante. Aí ela gravou esse vídeo pra uma propaganda de gominhas de crescer cabelo, mas não é por conta das gominhas que o cabelo cresceu. Tem muita coisa aí, né? O tempo principalmente. A gente já viu que ela tem uma boa genética pra crescimento, ela também ficou um período sem mexer no cabelo aí durante a gravidez, o que foi ótimo. As gominhas podem ajudar sim, tá? A constelação, só que não é só por isso ou a certeza que foi isso que fez o cabelo dela crescer. Até porque essa questão de suplemento vitamínico tem que ter acompanhamento médico. Tá, meus amores, excesso de vitaminas pode fazer mal. Tem médico que receita ou aprova vitamina sim pra gestantes, até pra controle de queda capilar, que vem depois aí, né? Do pós-parto, com os hormônios se normalizando. Mas o ideal é você ter um acompanhamento com exames. A gente vê que ela estava com o cabelo grande sim, porém não um cabelo completamente tratado. No sentido de algumas mexinhas mais curtas, quebradinhas, as pontas um pouco mais finas, esse comprimento um pouco mais fino, mais quebrado. Tem a questão do fio também ser mais fino, geneticamente falando, e pelas químicas que ela coloca, o desfiado pra dar o acabamento do mega hair também. Um outro ponto pra gente considerar é que, apesar da Mirella ter cabelo liso, ela acaba usando alisamento químico pra mesclar melhor os dois cabelos. Então vejam que é bastante química nos fios, tem a mistura de químicas. Então foi no último dia 2 de abril, recentemente, que ela decidiu de fato enlourar a bispinho do louro bem e não teve conversa. Vamos ver a transformação. Belíssima! Repita comigo, constelação. Belíssima! Gente, não tem como a Mirella ser feia, mas nem se ela quisesse. Ela é maravilhosa, espetaculosa. E ver a autoestima de uma mamãe renovada também depois do pós-parto é incrível. Não é, constelação? Antes do louro, a gente vê que ela tinha cortado as pontinhas do cabelo. A base tava mais reta e tava linda também. Um cortezinho que ela deu preencheu mais as pontas do cabelo. Ai, dá até uma pena de descolorir, né? De repente estragar de novo o cabelo depois de tantos anos pra ele crescer novamente. Ainda em fase de recuperação. Só que como ela conta com a ajuda de extensões e confia na profissional também pra não piorar o caso, né? Ela vai que vai. Então ela ficou louríssima, meus amores. Mas manteve o cabelo gigante. Ela disse que queria mudar a cor dos cabelos já fazia um tempo. E é realmente que as pequenas mudancinhas ali que a gente viu, né? Desde a gravidez, ela colocando um cabelo mais claro nas extensões. Essas pequenas mudanças já demonstram pra gente que realmente ela queria enlourar. Por isso que eu digo a vocês, nem sempre um novo visual tem só a ver com visagismo, tá, gente? Tem que ter a ver também com o que nos faz feliz. Eu também fico muito feliz que agora ela esteja com uma profissional qualificada pra chegar na cor que ela deseja. Porque a cor ficou linda, né? Ficou uma cor limpa. Foi uma bela de uma descoloração e tonalização. Foi um louro claro sim, mas ao mesmo tempo um louro mais pro baunilha. Só que ainda assim, né? Minha opinião, falando de contraste, um iluminado mais quente combina mais. Ou até esse tom de louro, porém com uma outra estratégia de mechas em menor quantidade. Preservando mais o fundo do cabelo pra trazer mais profundidade, mais contraste e pra destacar os traços dela. O louro também a gente sabe que requer cuidados especiais. Ela agora com uma nova rotina de artista e mamãe. Porque a gente vê nos histórias da Mirella que ela realmente cuida da Serena também. Então o louro também vai ter que ter aí um tempinho dela no dia a dia pra ser cuidado. Porque a gente já percebe que o cabelo ressecou. O cabelo real e o cabelo do Mega Hair. O cabelo do Mega Hair troca, né? Mas o cabelo real dela aí a gente sabe que já tava num processo de recuperação. Então precisa pegar firme nos cuidados. Esse ressecamento é comum. Só que pra situação não piorar, tem que fazer. Uma bela de uma hidratação. Tem que hidratar, tem que nutrir, tem que reconstruir, tá? Reconstruir esse cabelo de maneira estratégica também. Você fazer uma reconstrução, você analisar o fio, a rigidez do fio, a elasticidade. Não colocar muita também reconstrução pra você não deixar esse fio tão rígido a ponto de quebrar. Então tem que tomar cuidado, mas você hidratar bastante, nutrir bastante, humectar também esse cabelo. Tomar cuidado aí com fonte de calor, né? Com secador, com chapinha pra camuflar os danos, os quebrados. E piorar a situação. Porque a gente vê que o cabelo dela aparenta mais ser secado quando ela não tá com aquela escova, com aquela finalização do salão. Um outro ponto é que com poucos dias da transformação, a cor já oxidou. A gente vê um fundo avermelhado por conta das colorações anteriores. Então talvez esse não tivesse sido o melhor momento pra essa transformação. Até lembrando da fragilidade do cabelo da Mirella. Essa é uma cor que vai ter que ser mexida aí nos próximos dias pra ir clareando. E pode prejudicar ainda mais o cabelo. Tá um cabelo fragilizado, mas não tá um cabelo perdido. Dá pra ela ir cuidando, cortando aos pouquinhos enquanto usa o mega hair. E sinceramente, eu acredito que a Mirella continue nesse ciclo de escurece o cabelo novamente, depois volta pro louro. Mas cuidado, viu, constelação. Porque a Mirella ainda tem, assim, os seus truques de beleza. Tem um bom crescimento capilar. Ela pode contar com a ajuda dos aplicas, né? Tem uma profissional que a acompanha de perto, que ajuda nessas transformações. Já nós, pessoas comuns, não podemos fazer loucuras capilares, não. Né, meus amores? E mesmo assim, vigia, hein, Mirella? Vigia. Já pensou um corte químico grave de novo? Esses quebrados, essas mechas menores, já demonstram que o cabelo dela está fragilizado. Ai, meu Deus, nem pensar. Mas me conta, o que você achou dessa transformação? Claro que é a Mirella quem tem que sentir-se bem. Mas você prefere quando ela tá morena ou quando ela tá loura? Ou morena iluminada? Deixa pra mim seus comentários. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores. Que bom ter você comigo em mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, inscrever-se e ativar todas as notificações. Pra você que chegou até esse momento do vídeo. Ai, minha lindeza! A palavra misteriosa de hoje é ciclo. Todos nós temos nossos ciclos com nossos cabelos. Qual é o seu atual ciclo? Comenta pra mim a palavra ciclo. Quero te ver no nosso próximo vídeo aqui do canal. Enquanto isso, bora bagunçar nas redes sociais, viu? Tô te esperando por lá, minhas redes sociais sendo renovadas. Eu tô conversando com vocês todos os dias, te ajudando, te inspirando a você chegar na sua melhor versão. Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau, lindeza! Só pra vocês! Fui! 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 O que é isso?